Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Na leitura de ontem em Jó 29, Jó fala que sentia muita saudade de quando ele ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública E aí quando os jovens iam passando e ouviam, e até as pessoas idosas, elas ficavam em pé diante dele, de mão na boca, em silêncio, só ouvindo ele falar Ser cristão nessas horas é uma maravilha, mas no capítulo 30 a moeda vira de lado Jó diz assim, mas agora eles zombam de mim Virei piadinha pra eles E aí meu amigo, quando a gente vira piada, o que é que a gente faz? Se Jó se encaixasse no perfil de crente descrito na música Chance cantada por Luiz Cláudio Ele teria concordado com as ideias malucas dos amigos dele e da esposa dele também Mas isso não acontece, aqui na leitura de hoje, incrivelmente ele apenas lamenta a sua situação, mas mantém a sua fé É incrível, ele continua firme na ideia dele, ou melhor, na fé que ele tinha, né? Então, eu acho que pra Jó, no caso dele, seria preciso que fossem escritos outros poemas E pensando nisso, amigo ouvinte, eu até fiz uma proposta Eu escrevi um poema sobre sentir vergonha ou não do que se crê E coloquei no livro que Deus me deu a graça de publicar O livro Reavivando e Reformando da editora Assim Você pode ler nesse livro Eu não me envergonho em crer Na página 33 do livro, o poema Eu não me envergonho em crer, amigo ouvinte Jó não se envergonhava Mas e você, vai ler o Jó capítulo 30 hoje ou não? Você ouviu Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Jr O pênque, 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 o